Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de janeiro que na verdade também é mais ou menos janeiro, dezembro. Eu não fiz favoritos do mês no mês de janeiro, no entanto alguns destes que estão aqui já são favoritos no mês de dezembro. Portanto é kind of janeiro no título e ali mas é janeiro e dezembro. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, acabou finalmente aquele mês do ano em que parece literalmente um ano. Eu não sei se sou só eu mas janeiro é sempre aquele mês que parece que o tempo passa a boeda devagar. Eu não sei se é por ser aquele mês tipo novo ano e toda a gente ter que fazer novos objetivos e ter também aquela Blue Monday que é o dia mais triste do ano e por estar um frio descomunal e então neste ano é tipo como assim nós temos temperaturas ao pé dos 10 graus. Janeiro custa a passar. Não é que seja mau mas custa a passar. No entanto, eu tenho bons favoritos. Portanto, por muito que o mês tenha gostado de passar eu tenho aqui favoritos esplêndidos. Portanto, vamos começar por produtos de corpo e estes dois apareceram como... vocês vão ver aqui um tema. Há aqui produtos que a maior parte deles apareceu já no canal como favoritos do ano, tipo, tardios. Estes favoritos não deviam estar nos favoritos do ano no entanto, espantaram-me tanto no final do ano que vieram a aparecer aqui como quase destaques. Estes dois produtos são, obviamente, de corpo o perfume da réplica, o by the fireplace e a manteiga... a manteiga não, o iogurte corporal da Body Shop Spiced Orange. Eu falei de ambos estes nos meus favoritos de corpo do ano de 2022 e disse-vos lá que estes foram tipo quase mesmo são um rosa porque eu só os descobri em dezembro. Meu Deus, eu estou obcecada com estes dois produtos. Tipo, não tem nada a ver. Vamos falar de um de cada vez. Então, este perfume eu comprei na Black Friday que é o by the fireplace, a mais ou mais gelá que é um cheiro assim a madeira, castanhas, smokiness, quente, inverno, lareiras... Tipo, é bem difícil de descrever mas é super envolvente, é maravilhoso e eu usei durante dezembro. Imenso. E usei durante de janeiro e tenho usado constantemente. É um excelente perfume, tanto para homem como para mulher. Acolhedor, quentinho. Se vocês gostarem de perfumes e vocês conseguem ver pela cor dele que ele é um perfume intenso. Se vocês gostarem de perfumes intensos, amadeirados, envolventes, reconfortantes, isto é grande perfume. Eu comprei o meu anólogo fantástico com desconto. Ele funciona com o código. Na Black Friday estava lá um grande preço, agora não sei. Mas eu vou-vos deixar como sempre aqui embaixo no rodapé e obviamente as descrições, os links na descrição. Mas é um excelente perfume. Tem sido o meu favorito desde dezembro até agora e como vêem, eu só o tenho desde o início de dezembro e já gastei um bom pedacinho. Não se esqueçam que isto é 100ml e eu tenho boa perfumes. Grande perfume. Sem dúvida um favorito. E lá está, foi a menção honrosa nos favoritos do ano só porque tipo, arrebatou-me no final do ano. Falando em arrebatar no final do ano, oh meu Deus, oh meu Deus, é assim, pelo amor de Deus, o que é que vocês estão a fazer quando vocês não me aconselham este tipo de produtos? Come on! Tipo, eu sou a única que experimentou os body yogurts da Body Shop. Eu estou fechando para dar recomendações incríveis e vocês não me recomendaram os body yogurts da Body Shop porquê? Estão a falhar como amigas da internet, amigas e amigas da internet. Porque é assim, isto é incrível. Como assim eu só descobri isto agora? Eu sei, eu lembro-me quando isto saiu, isto já saiu há uns anos, já deve ter sido pai de 2 ou 3 anos e só agora que eu experimentei, eu também tipo, eu é que demorei a experimentar, mas porquê que ninguém me disse, os meus amigos, vocês, os meus amigos da internet, ninguém me disse que isto era incrível. Estou um bocado revoltada por ter chegado tão tarde a esta festa dos body yogurts. Isto é divino, porque é tipo uma geleia. Ele chama-se iogurte. Epá, os meus iogurts normalmente não são tão gelatinosos como isto. No entanto, é tipo uma geleia, conseguem ver, assim, bem gel, fresco. Fresco sem fazer frio, ok? Porque é inverno puro. Mas fresco porque absorve imediatamente. Tipo, transforma-se quase num gel água na pele. Absorve imediatamente. Não deixa qualquer tipo de resíduo, mas dá uma hidratação incrível durante 48 horas e tem cheiros incríveis como o marroz e salto tem sempre. É tipo, damn, agora quero tudo. Eu comprei este nos salto, foi com o cheiro da linha de Natal, baunilha, laranja e canela. Mas eu agora quero, tipo, os cheiros todos. Imaginem, eu adoro as manteigas corporais da Body Shop, mas isto são produtos completamente diferentes. Se vocês querem uma maneira de hidratar o corpo sem deixar resíduo, sem pesar, isto é excelente. Eu gosto, continuo a gostar muito das manteigas da Body Shop e continuo... Eu acho que eles não podem ser comparáveis, porque a manteiga corporal, a body butter da Body Shop deixa mesmo aquele resíduo e aquela hidratação profunda para o papel boeda seca e precisa mesmo de ser nutrida. Isto é muito mais leve, muito mais rápido. No entanto, por exemplo, agora que eu não consigo estar despido há muito tempo, tenho que pôr o creme e vestir-me logo a seguir e não quero ficar colado ao pijama nem nada, isto é ótimo. Pá, é bem bom. Adoro isto. Passando agora para a skincare, tenho aqui também produtos. Estes produtos quase todos apareceram. Eu acho que nos favoritos do ano e foram também descobertos, tipo em dezembro. Só este é que eu já falei antes, que já tive isto antes. Quando saiu eu comprei o logo e adorei e voltei a comprar. É o cleanser que eu tenho que estar a utilizar à noite, depois de me desmaquilhar, porque ele basicamente ajuda com a iluminar a pele e ajuda com, basicamente com as manchinhas. É o Fulvic Acid Brightening Cleanser da The Inkey List, que lá está, ele pode ser utilizado na pele a seco para utilizar como desmaquilhante, tipo quase cleansing balm, ou se misturar em um mundinho de água ele faz espuma. Eu adoro este cleanser. Da Inkey List, já experimentou de sácido silico-cílico e este, este é o que eu mais gosto. A Inkey List é a marca deste mês de janeiro na Look Fantastic, por acaso não sei se vocês vão ver isto a tempo, mas se virem estão com bem bons descontos. Portanto, olha, este eu adoro. Tenho que estar a utilizar este noite e este dia. Este, bem, é fixe. Este aqui eu só descobri agora também em dezembro e por celular no vídeo. É o Kale and Green Tea Spinach Vitamin Cleanser, the use to the people. É um bocado caro, mas é muito bom. Faz bastante espuma e limpa super bem a pele sem deixar ressecada. São muito diferentes. Este, em termos de ingredientes, é mais para purificar a pele sem ressecar. Este aqui é mais, por exemplo, para ir tratar a mancha, a luminosidade da pele, etc. E este também ajuda a remover a maquilhagem. Este faz muita espuma, este faz média espuma. Pá, gosto muito deste para limpar de manhã e sentir a pele bem purificada, sabe? Mesmo aquela sensação muito purificada. E este é mais luminosidade, eu uso mais à noite e é mais, uma textura mais rica e eu gosto muito. Estou a utilizar este assim, de manhã e de noite, adoro os dois. E, também é personal no vídeo, este dispositivo. Isto eu só descobri também agora em dezembro e é tipo, meu Deus, eu não vivo sem isto. Damn. Pá, eu às vezes engolumei as palavras que eu digo porque eu ando a resistir à Foreo aos anos e, de repente, este dispositivo vem-me parar ao colo porque, sim, no calendário de advento, é fantástico e é tipo, eu já estou a reconsiderar se não devo comprar a Foreo. Embora, eu acho que, pelo que me descrevem, a Foreo é muito parecida a isto. Portanto, não faz sentido, se calhar, ter os dois produtos. Mas, se algum dia eu deixar de ter isto, eu, se calhar, vou investir numa Foreo porque, tipo, isto é bem fixe e toda a gente me diz que isto é muito, muito semelhante à Foreo. Portanto, é assim, eu sei que ando a resistir, mas eu agora entendo porque é que vocês adoram a Foreo. Porque eu tenho algo que não é a Foreo, mas que toda a gente diz que é do género e amo profundamente. Isto, então, de um lado, vocês têm tipo, parece uma escova de silicone com uns, tipo, uns dentes de silicone para lavar o rosto. Eu ponho o meu cleanser à noite. Eu de manhã não tenho tempo para isso. Quando é à noite, seja com este ou com o outro, eu ponho o cleanser aqui e ligo nas vibrações. Isto tem quatro vibrações diferentes. É o contínuo lento, é o contínuo mais rápido e depois tem pulsações tipo assim e depois tem o muito rápido, as pulsaçõesinhas pequeninas. Eu uso o contínuo muito rápido para lavar e faço assim movimentos circulares no rosto todo e, obviamente, no pescoço. Para além de fazer o cleanser, fazer muito mais espuma, parece que limpa em profundidade. A pele fica lisinha. Eu falei-vos disto lá no meu vídeo de favoritos do ano, portanto, é mais para o menor, está lá. Isto deixou-me, literalmente, a pele lisa em termos de pontos negros, grão da pele, textura. Parece que, de repente, tirou uma porcaria toda da, tipo, superficial da pele, sabem? É genial. E depois, no final, quando já aplica os meus cremes todos, etc., gosto com este lado que tem estas ondas e com as pulsações, fazer, tipo, uma massagem assim estimulante para cima. Isto ajuda os cremes a absorverem mais rapidamente na pele e a absorverem melhor e não deixar aquela sensação que o creme está à superfície da pele. Parece que entra. Não sei que magia que isto é. Isto é a poeta fixe. Eu acho que isto é um bocado mais barato ainda que a Forel. Portanto, se vocês, como eu, andavam a resistir, mas têm curiosidade... Pronto, lá está. Eu estou aqui quase a comparar a Forel a isto, quando eu nunca tive uma Forel. Eu estou a comparar no termo... Quase a comparar pelo que me dizem. É quase hipotético. A verdade é que eu só experimento a este e eu amo isto. Se é melhor ou pior que a Forel, não sei. Muita gente quando eu falei disto nos meus favoritos lá do ano disseram que a Forel é muito semelhante. Eu ando a resistir a isto há anos. Há anos. Eu aconselho vivamente a terem um dispositivo destes. Nem que seja só para utilizarem à noite. Se não tiverem tempo de manhã, compreendo perfeitamente. Eu, efetivamente, gostaria de utilizar de manhã à noite no mundo ideal. Eu teria tempo a usar de manhã à noite e seria, tipo, o máximo, supra-sumo máximo que eu poderia levar os meus cleansers, os meus produtos de skincare. Eu só uso à noite porque só tenho tempo à noite mas que note uma diferença abismal, tanto na lavagem como na absorção de cremes com este lado. Note. Isto é genial. Se quiserem um produto destes, tipo um dispositivo destes, vejam isto na Look Fantastic porque é mais barato do que a Forel. Os últimos dois produtos de skincare, antes passámos para a maquilhagem, também foram produtos que apareceram lá no vídeo. Portanto, isto é quase tudo repetidos que apareceram no vídeo ou que apareceram ultimamente. Como eu não fiz produtos favoritos de dezembro, eu aproveitei no vídeo para falar de produtos que, efetivamente, me estavam a espantar à série. Tipo, favoritos à série. Eu acho que falei destes dois também, como produtos de skincare, favoritos, mas descobertas, tipo, no final do ano. Este serum da Bioma eu comprei na Escócia por ter niacinamide e ácido hialurónico, que são dois sermos que eu uso sempre na minha rotina aos anos. Normalmente eu uso separados. Portanto, durante muitos anos eu utilizei o ácido hialurónico e a niacinamide da The Ordinary, depois passei para o ácido hialurónico e a niacinamide da Dinky List. Entretanto, percebi que havia este produto da Bioma. Eu já tinha experimentado o creme da Bioma e tinha gostado imenso. Então, decidi experimentar este serum que combinava os dois juntos. Portanto, para além das ceramidas que a Bioma, todos os produtos têm este complexo de ceramidas, ainda tinham ácido hialurónico e a niacinamide. E gosto bem do serum. É simples, é eficaz e é barato. Se, tipo, é um serum que vos vai mudar a vida do género, uou, mudou por completo a minha pele. Não. No entanto, se já usam niacinamide e ácido hialurónico, escusam ter os dois produtos, porque isto funciona exatamente da mesma maneira do que ter os dois produtos num só. Also, falando de produtos que funcionam e são simples e apareceram nesse vídeo, este creme também comprei na Escócia, da linha do Selfless by Hiram, que lá está. Tipo, os serums, eu acho que já disse aqui antes, por acaso não sei se já disse, mas os serums são bons, mas não são, uou, não mudaram a minha vida. Tanto o serum da Acinandela como o ácido silicil, que eu gostei, imaginem. Se volta a aceitar a minha coleção e eu usá-los de bom grado. Mas, tipo, não foram life-changing. No entanto, este creme é excelente. É um creme, tipo, gel creme, hidratante de dia e de noite, à base de miacinamide em branco-cholá. É leve. Hidrata super bem a pele, não se sinto ressequida, mesmo em tempo muito frio. E eu estava a utilizar este creme também na Dinamarca, etc, em que estava com um tempo bué de frio. Minha pele não desidratou em momento nenhum. Tem a Niacinamide, que é um ingrediente que eu adoro. Cheira bem, embora eu não goste de marco-cholá, por acaso tem um cheiro bom. E absorvem instantaneamente na pele. Não é caro, é de inquilice. Pá, gosto de bué. Portanto, olhem, outro favorito. Vou mandar este abaixo muito rapidamente e é um creme que eu me vejo, sem dúvida, a voltar a ter. Ok, por fim, temos produtos de maquilhagem. E o primeiro não é surpresa para ninguém. Right. Right, 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 isto é meu Deus, por ouro. Eu não sei, mas isto não está escutado na Make a Beauty, sinceramente. Como é que vocês andam a dormir? Tipo, esgotem isto, pelo amor de Deus, vocês escutaram a primeira. A paleta não é minha, não fui eu que criei isto, ok? Quando eu criar alguma coisa, se isso algum dia acontecer, eu espero que vocês também esgotem as minhas coisas. No entanto, até lá, por favor, esgotem esta paleta número 2 da Lily, porque meu Deus, isto é amazing. Eu atrevo-me a dizer que eu gosto mais desta do que a primeira. É um bocado bold eu dizer isto, porque a primeira foi das minhas paletas mais utilizadas do ano e eu só utilizei esta, pá, umas 5 vezes ainda, mas eu adoro as cores desta. Tipo, e o tom exquisite é mesmo tipo uma cena. Não tenho palavras. A paleta da Lily Make-se com a Corazona é 13 euros, se não estou em erro, e se vocês usarem o meu código da Maki Beauty, ainda fica mais barato. Vou pôr aqui o código, é M&Rita. Quando estão a ver este vídeo, o código vai mudando, mas neste momento é M&Rita. Isto fica, pá, aí 12 euros com o meu código. Qualidade de luxo é um preço super em conta. Este glitter prensado é... Não tenho palavras. Vocês têm que ir ver a minha review desta paleta aqui. Eu já a utilizei também no meu Get Ready With Me, portanto, tanto neste vídeo como no Get Ready With Me, que se eu em seguida eu utilizei a paleta. Tenho a utilizar no dia-a-dia, são todos maravilhosos dia-a-dia, mas podem ser tanto looks soft como looks elegantes, como looks de festa por causa do exquisite gold. E por fim tenho uma máscara de pestanas que tenho amado mais no fim do ano. Sabem que eu na altura que utilizei esta máscara de pestanas, que a experimentei aqui no canal convosco, já foi a bué. Eu nunca mais a utilizei, quer dizer, eu a utilizei durante uns tempos depois de a experimentar e depois esqueci-me completamente dela. Já não sei quem foi que eu ouvi falar desta máscara de pestanas no final do ano. Houve alguém que me disse tipo, uou, isto é a minha máscara de pestanas favorita de sempre e eu pensei, efetivamente eu tinha esta máscara de pestanas e ela é bué da boa. Tipo, eu lembro-me de utilizá-la e pensar, uou, porquê que eu não a estou a utilizar mais? Ainda por cima, porque imagina, o meu pensamento foi, eu tenho um monte de coisas, não é? Mas o meu pensamento foi, isto foi uma coisa que eu amei e foi uma coisa que eu já experimentei há muito tempo, ou seja, está ali algo a estragar-se há um tempo, que é genial, portanto não posso deixar isto acontecer. Então fui buscar a máscara de pestanas estou a ver a maneira que eu mais vezes penso, é um bocado parvo às vezes eu tenho que ver alguém a dizer que isto é incrível, para me lembrar que tenho e lembrar que já abri a boa do tempo e que tenho que ir acabar. Conclusão da história voltei a tirar a minha UESL, acho que lá, esta máscara de pestanas que saiu, acho que saiu em 2022 eu acho que sim, não tenho certeza. Máscara de pestanas de Davidson Laurent, com um packaging absurdo, isto é é demasiado, isto para uma máscara de pestanas é demasiado tipo, grosso, sabem? Não é e muito comprido, é assim, é chucky eu acho que para quem quer pôr uma máscara de pestanas andar com máscara de pestanas num, tipo numa mala, numa carteira de mulher que são normalmente pequenas, não é um packaging na minha opinião não faz muito sentido. anyways, posto isto à parte, eu na altura lembro-me que foi a coisa que mais me chocou e efetivamente é a minha máscara de pestanas maior de todas a escova, também não adoro devo dizer, é boa da grande mas o efeito é espetacular tipo, isto dá um volume é aquele volume berboletinha que por muito que vocês construam nunca fica com grumos porque é assim uma fórmula mais seca, pá, a Yves Saint Laurent há anos que tem máscara de pestanas, eles são conhecidos mesmo por terem máscara de pestanas muito boas, esta para além de deixar um volume incrível e nunca ficar grumoso, não transfere, é daquelas que é muito a semei desprovo sabe, mesmo com pálpebras muito oleosas ou quando a máscara vos transfere muito para aqui ou quando suam ou para treinar, etc esta é das mais resistentes que eu conheço principalmente de marcas de luz eu sinto que as máscaras de pestanas mais caras é mais difícil encontrar aquelas que não transferem para além da Last Freak eu acho que só esta e a nova da Chanel a Noir Allure são as únicas assim pouco caras que eu conheço que não transferem de nada de todo, portanto, já, voltei a utilizá-la isto vai dizer que voltei a utilizá-la, é uma grande máscara de pestanas se tiverem a oportunidade de experimentar, experimentem se gostam de volume intenso não é propriamente uma máscara de pestanas de alongamento e de curvatura é acima de tudo, extremo volume dá aquele efeito de pestanas postiças mas muito separadinhas e bonitas love it ok, por fim, que este vídeo já está a ficar muito longo porque eu divago muito sobre coisas que ninguém quer saber eu experimentei recentemente produtos da Pat McGrath vocês têm que ver este vídeo aqui curiosamente, neste vídeo, eu não experimentei isto eu não aguentei sabem que a Pat McGrath agora é a marca de adora da Taylor Swift e eu como Swiftie máxima assim que ela explicou que num videoclipe de Bichult utilizou este liquidifico vermelho e a paleta Mothership, lá 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 eu comprei a Mothership, eu experimentei aqui convosco o batom vermelho, assim que eu o recebi eu usei logo vocês não estão a perceber que eu não aguentei eu pensei, eu tenho boi batons para experimentar no vídeo de primeiras impressões eu experimentei outra coisa qualquer eu vou ter que experimentar este vermelho agora vocês não estão a perceber eu olhei para o batom vermelho e pensei precisei de pôr imediatamente é tipo o batom que eu tenho hoje eu tenho o Lápis de Lábios o Elson 4 este é o Elson 4, certo? eu acho que sim Lápis de Lábios no tom Bloodlust ou Elson 4? por acaso não sei eu acho que é Bloodlust na verdade no tom Bloodlust e o batom é que é no Liquid Lipstick no tom Elson 4 estes dois esta combinação que eu tenho nos meus lábios é a melhor combinação que eu tenho vocês não estão a perceber eu inclusive pus isto nos meus top 5 batons vermelhos líquidos porque é that good eu sei Pat McGrath não é caro não é barato não é caro é boa da caro não é barato mas oh my god digam-me que este não é o melhor vermelho de sempre atrevam-se não podem tipo é lindo dura super bem não seca é boa da fininho vocês praticamente não sentem que tem nada nos lábios eu não sei eu não sei só sei que é bom é lindo e eu sinto que estou num videoclip da Bitchult e é isso só que eu quero e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber em baixo nos comentários se está a comentar algum destes produtos se comentaram concordam comigo não concordam é assim eu peço justificações alguém que se responsabilize pelo facto de ninguém me ter dito sobre isto os body yogurt pelo amor de Deus vocês estão a falhar como amigos da internet acho mal e e é isto acho mal quero saber obviamente os vossos favoritos em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para que o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo